Quarta-feira tem a Ponte Preta também na Ilha do Retiro. Vai apitar Marielson Alves. Fim de jogo na Ilha do Retiro. Zero para o Esporte, zero para o Vila Nova. A classificação fica assim, ó. Dá uma olhada aí na classificação da Série B. Depois de 36 rodadas, Bragantino com 72 pontos. Classificado, já garantido o título para o Bragantino. O Esporte chega a 64, Coritiba 60, Atlético Goianiense também com 60 pontos. São os times do G4. América 58, CRB 54, Paraná também 54, Cuiabá 50, Operário 49, Botafogo 48. Na parte de baixo da tabela, na zona do rebaixamento. Você viu aí a sequência, tem o Vila Nova lá em penúltimo lugar. O time goiano ainda respirando para tentar chegar. Se manter na Série B. Fica para a quarta. Esporte Ponte Preta na Ilha, nove e meia da noite. É lugar de torcedor do esporte quarta-feira. É na Ilha. Um grande abraço a todos. Na sequência tem o Domingão do Faustão. Até a próxima ótima noite de domingo para você. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Futebol 2019. Oferecimento Mio Relax com três ativos. Relaxante muscular, analgésico e cafeína. Mio Relax. A dor para você conquista. Cervejaria Ambev. Às vezes você bebe e parece que está tudo em ordem. Mas não está. Se beber, não dirija. E Itaú. Vai.